Então galera, seja bem vindo a um vídeo no canal e hoje eu vou tá dando a luz, pera aí, pronto, dei a luz Brincadeira, e ó, eu quero pegar os camarão que tá comendo Mato Grosso, armadilhazinha aqui ó Vou deixar de um dia pro outro, pra noite né, que já é noite já, amanhã eu vou tá olhando se pega esses camarão Porque se eu for ficar aqui entrando no laguinho, vai sujar tudo, vamos ali ó, vou pegar esse aqui de mão Opa, que despega, o bicho vai igual flecha Vou botar aqui pra armadilha Um pedacinho de carne aqui dentro Ah, pera aí Vou botar aqui Vamos ver se nós pegamos uma coisa até amanhã Beleza galera? Vou tirar esse camarão aí e colocar na caixa d'água, porque vai comer os Mato Grosso tudo Vocês já viram aí no vídeo né, o bicho atacou e matou o Mato Grosso Matou o Mato Grosso Então galera, vamos esperar aí Amanhã nós volta, ver se pegou alguma coisa, beleza? Fui Cachorro Esqueceu de bater Tá fumando já Mentira Chega aqui, chega mais perto Então galera, passou uma noite, acordei quase agora, meu cafezinho já, bem forte E olha só, eu tô vendo camarão lá dentro Lascou rapaz, tem um Mato Grosso dentro Ih Tem camarão e Mato Grosso E esse bicho entrou na Na toca Errada Olha aqui Eeeh, armadilhazinha top Mato Grosso dentro, olha, dois, três Quatro O que você botou aí dentro, ele ia entrar Linguiça Linguiça Olha aí ó Linguiçazinha de carne Não é claro né, de osso que não ia ser Aqui ó, Mato Grosso Dois Soltar aqui ó Ó os camarão Os assassinos de Mato Grosso É, é os vitelão né Vamos tirar aí do laguinho galera Não Um Mato Grosso aqui Mais um lá dentro Tem dois Sailup Comer uma carne, já era Ladrão disso Mais um Mato Grosso Eles tiveram sorte hein De ficar vivo aí dentro Mais um, tudo vivo Sorte Agora Vou colocar essa caixa d'água aqui ó Dá um vento forte aqui hein Será que vai ficar vivo aqui dentro? Tem um jagundá aqui dentro Oxi Olha lá ó Calma aí, perfeito passar agora Tem um pé de coco, tem um pé de coco Vai derrubar Vai derrubar tudo Agora cai Eu tropecei aqui, foi o vento não Ah tá Não é possível Não duvido não Que seria o vento derrubar Aqui ó Os vitelos Rapaz, ele pega aqui e aperta tá Por isso que segura o Mato Grosso Que é de gelado e o bicho não fugiu Vai lá Aqui ó Fica aí também Então galera, é isso aí Devagarinho não vai tirando esses camarão É Esse camarão aí que tá comendo o Mato Grosso Porque se deixar vai acabar com tudo Os camarão são muito predadores Caiu aqui dentro ó Deve ter eu acho que uns 5 ainda Uns 5 camarão grande aí Ainda Deve ter uns 5 camarão grande aí dentro ainda Vai arragar o telhado Então vamos ficando por aqui Até o próximo vídeo Eu peço desculpa aí por não ter postado muito vídeo de pesca de varinha Porque tá uma ventania E tá meio difícil Beleza? E é isso aí Até o próximo vídeo Fique com Deus Um forte abraço E fui galera